Senhoras e senhores, hoje eu e o meu amigo Genilson, esse cara aqui, vamos sobreviver. Eu tô piscando, é a impressão minha. Genilson, eu tô piscando, eu tô piscando, velho. Olha isso, tá na bebida que pisca, ó. Tá eu e tu aqui. Eu tô piscando aqui, Genilson. Você saiu daqui, cadê? Saiu, menino. Eu fiquei do lado de fora. Ó os mortais. Hoje eu vou jogar soterrados com Genilson e esses mortais que sofrerão a fúria da mão quente e formiga. Vamos dessas, Genilson, para uma grande feitura. Estamos aqui embaixo da terra. Nós devemos cavar para encontrar as pernas. Lucky Block. Achei poção de healing, Genilson. Devemos cavar. Já foi certo aí no Lucky Block. Sabe qual é a melhor técnica? Cavar direto pra baixo. Tá bom, então. Acaba que eu achei maçã dor. Genilson! Genilson, não! Genilson! Você cavou mesmo! Pelo amor de Deus, Genilson, não! Mano, tu meteu a técnica de cavar para baixo. E parece que alguém mais caiu na lava aqui também, velho. Tá só eu, viva, do meu time! Todo mundo cavou para baixo, meu! Ai, velho, eu amo 15, dando tática para o time aí. Eu não tenho... Mas você tá tudo morto, pelo amor de Deus! Olha, dando tática para o meu time, eu tô carregando nas costas aqui o time. Por isso que eu fico com dor nas costas o tempo todo. Todo mundo caiu ali. Que saco, morri pra lava. O pessoal morri pra lava, Genilson. Vocês já foram mais treinados aqui na formiga. Mano, tu falou cavar e palavra. Meu Deus do céu. Cavar aí, x-ray. Dá um segundo. Ó, eu posso ver tudo ao meu redor. Nada de útil aqui. Cavar aí, ele foi e cavou. Ele durou muito, velho. Todo mundo cavar para baixo não é legal. Aprendi hoje. Olha o Maurício. Fica aí abusando da minha inocência, sabe? Genilson, tem alguém que perde. Em cima de tudo. É o monstro que está em cima de tudo. Nossa, ok. Tô vendo todo mundo. Tem uma galera de verde ali, azul ali. Tem um azul bem perto de mim. Eu preciso conseguir alguma espada. Eu não tenho espada nenhuma, Genilson. É, mano. Tá perigoso aí. Cuidado para não andar sozinha. Eu tô andando sozinha. Tá todo mundo morrendo do meu time. Olha, eu tenho uma drill. O que é isso? Ai, meu Deus. Ela quebra rápido. Ok? Tem um negócio que quebra rápido. Eu consigo fugir rápido se eles vierem, pelo menos, né? Exatamente. Oxe, tô achando item. Já tem a sua rota de fuga. Eu só preciso de uma espada, velho. É só isso que eu quero. Eu só preciso de uma espada. Tô cavando bem rápido. Eu vou pra cima. Ah, tem um bloquinho dourado ali atrás. Sério? Ah, não. Eu tenho um bloquinho bem. Achei alguém perto de mim. Não. Ele tá com a teliteza aí. Ok, tem um cara muito perto de mim. Ah! Só um. Uou, minha vida. Tem um time em varela em mim. Tem dois capazes de você. Agora é a hora da verdade. Eu tô na tática da drill pra fugir o mais rápido que eu puder deles. Eu tô correndo muito. Eles tão atrás de mim ou não tão? Não. Ficaram pra trás. Ficaram com medo do bicho. Brinca. Nossa, eu saí correndo, velho. Eu não tenho nem... Eu tenho a granada. Ok, eu tenho a granada. Se eles vieram, eu consigo matar. Eu tenho a granada e não tenho medo de usar. Vou comer a maçã dourada, velho. Tem alguém cavando bem perto de mim. Ah, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Eles tão ali. Ah! Mata ele! Deixa ele se matar! Não, eu caí! Diz que ele morreu, me diz que ele morreu, me diz que ele morreu, me diz que ele morreu. Ele morreu! Ele morreu! Morreu ou não morreu, Genilson? Não, morreu não. Meu Deus do céu, velho. Poxa, eu tô correndo, velho. Eu vou deixar eles se matarem. Eu sou só a fomeguinha, velho. Ih, mano, você tá vindo? É boa. Eu sou só a fomeguinha, Genilson. Eu achei que você tinha morrido na queda ali. Não, velho. Eu saí correndo. Eu consigo. Calma que eu consigo. Eu preciso de paciência aqui. Eu queria ter mais granada. É isso que eu preciso de granada. Achei. E tem aqui. Espada, por favor. Espada. Arco. Merda. Vem, por favor, Lucky Block. Nada de bom de novo. Maçã dourada. Isso é bom. Tem alguém aqui perto de mim, Genilson? Você é meus olhos, velho. Você é meus olhos das costas. Tem que olhar. Não, não tem ninguém aqui, velho. Tá vendo? Tranquilidade, tranquilidade. Total? Total. Olha, eu tenho coisa de dano, veneno e tenho granada. É isso que eu preciso. Vou botar minhas poções de dano tudo aqui. Veneno aqui. E a granada aqui. Pronto. Tô com tudo na mão. Se alguém vier, eu tô pronto pra matar. Eu preciso de achar mais granada. Tem mais gente. Tem muitas pessoas, velho. Lá em cima já, velho. Sério? Tem... Deixa eu ver. Tem quantas pessoas vivas? Três, seis, nove. Mentira! Sim. E eu sou a única do meu time? Ok, pego. Tem três do verde, três do amarelo e um do azul. E um vermelho. Ok. Eu vou ter mais sorte se eu conseguir matar o do vermelho, né? Se eu ser sincera. Meu Deus. Eu vou embora. Vou acabar pra cima. Se eu for matar o azul, aí o Nuguete tá sozinho. Só saí ele aí. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu tô aqui cavando igual a formiga doidada. Que merda. Block block, me ajuda. Nada. Espada! Ah, chegou o azul. Chegou, chegou, chegou o azul. Tem alguém aqui? É o... Ai! Sai! Matei! Matei! Matei ele, meu Deus! Ele tava atrás de mim! Meu Deus do céu! Opa! Oi, Blaze. Tudo bem? Eu não quero não. Não quero tratar com o Blaze, não. Eu perguntei com o... Peguei o Lucky Block. O Nuguete do nada apareceu, velho. Do nada ele apareceu atrás de mim, velho. Ele pensou que eu vou te enfrentar a minha fúria. E ninguém avisa também. Oi, tudo bem? Ah, matei! Yes! Matei, não matei! Matei? Não! Acho que eu matei, não matei? Você viu isso, velho? Matou, velho. Ele só foi de base. Deixa eu enxergar o dia que a galera tá. Tem mais uma ali. Só tem mais dois vivos. Um do amarelo ali embaixo. Não, tem mais três vivos. Mais três? Tem dois do verde, então. Dois do verde e um amarelo. Ok. O amarelo, eu sei onde é que ele tá. Não acabando pra cima. Ficando poderosa, né? Pra poder enfrentar eles. Eu matei dois. Não gostei do que a Mara fez comigo. Ué, quis enfrentar a fúria. Brinca com a minha fúria. Não consigo subir. Fala meu Deus. Peraí. Tá faltando treinamento. Deixa eu ver onde é que os outros estão. Me falta ódio. Acho que eu tô perto de alguém. Eu cheguei no topo. Ai, tô ouvindo alguém. O Alaguinho, o Alaguinho tá no topo. Eu tô vendo ele, eu acho. Ele tá aqui. Olha ele ali. Eu vou tentar pegar ele de costas, assim que ele me veja. Na verdade, eu acho que ele tá me vendo. Eu sei dois, eu tô de frente. Um pro outro. Ele tá me vendo, né? Eu vou atirar nele com a pistola. Piu. 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 Quê? Não, ele veio. Ele veio com um granado. Nossa, ele viu, velho? Eu tô com a ideia de granada que ele tá com a minha cara. Cara, ele jogou um creeper, velho. Não, ele jogou. Nossa, velho. Eu ia jogar duas granadinhas e ele veio com 15. Ok. Se meu time agora, dessa vez, não cavar pra baixo. Né, Gê? Né, Maurício Hard? Né? Vamos torcer aqui. Eu vou abrir esse Lucky Block. Vai vir sorte, ó. Putz grila! Coisa, Nilson! Que sorte! Que sorte! Deu muita sorte não, meu mano. Eu tenho uma pistola. Eu sou um vaqueiro. Ai, menino. Que que é isso? Se o Lucky Block dá muita sorte não. Não é muito bom abrir não, viu, Gê? Não é muito bom não. Olha, vou ver. Pegou um negócio aí, ó. Pegou um negócio de oi pra ver onde aquelas pessoas tão por perto. A gente precisa de espada, gente. Espada! Espada será suficiente. Ah, eu tenho aqui flecha, tá ligado? Mas você tem flecha? Tenho. Quantas? Dez. Tem uma, velho. Tem um arco e uma flecha. Literalmente. A gente precisa de espada pra enfrentar os demais. Opa, tem um cara lá em cima da gente aqui, ó. Nossa, literalmente. Que isso? Que cara lá em todo canto, velho? Que coisa é essa, velho? Toma no gate. Olha ali. Oxi. Eu não tiro nele, velho. Eu não quero lá em cima. Não vou nada. Vou abrir esse Lucky Block pra ver se vai cuidar mais. Preciso de maçã. Ai, tem uma espada. É de madeira, mas é uma espada. Tem uma poção. Opa, peraí. É isso que eu preciso. Você tá precisando de vida? Você tá precisando de vida? Vida? Já vai, vai. Vem, vem. Estoura aqui em nós. Que isso, menino? Tá bugado o negócio. Que isso? Tá vindo um arco que tem alguém atirando ali em cima da gente, ó. Tá ali, ó. Atirando na gente ali, ó. Eu ia dar um tiro na bunda dele. Já dei tiro de volta, mano. Boa. Ele pulou. De Deus do céu. Deixou, 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 deixou. Eu tô contigo. Não, morra. Eu tô com a espada de madeira, mas a minha forte... Cadê? Ele morreu? Ih, mano, cadê ele? Alô? Cadê ele? Ele saiu do jogo, velho. Ele saiu do jogo pra dar bait na gente. Mano, ele voltou. Matei. Agora matei. Nossa, saiu do jogo pra dar bait. Que que é isso, meu? Mano, que estratégia foi essa, velho? Pessoal desonesto. Caraca. Pelo amor de Deus. Opa, mais nada. Olha, eu tenho um negócio pra ver as pessoas. Calma. Ó, tem time embaixo da gente. Tem um aqui na direita, ó. Do verde, ó. Olha aqui. Vou jogar TNT nele. Ele vai nem saber da onde que atingiu. Vai nem saber, ó. Três, dois, um. Matei. Ah! Tava paradinho ali. Eu joguei um negócio dele. Eu não tô nem aí. Cadê tu? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tava pegando isso ali na caixa. Tô precisando de vida. Uh, isso não vai me dar vida, né? Mas isso o rádio tá me protegendo. Block, block. Não deu nada. Deu nada. Tô vendo fogo aqui, eu tô com pouca vida. Preciso de vida, Junilson. Vamos. Acho pra mim uma maçã dourada. Ah, o que sacei minha fome. Regenera minha vida. Tô cavando aqui também. Dentro desse buraco aqui. Ai, credo. Achei um lugar onde eu acho que pessoas passaram. Vou usar meu oi pra olhar. Eu achei que foi a parede. Sério? Sim. Olha, time do V, tá todo mundo muito espalhado. Tem um pessoal que tá muito separado dos times deles. Tem um azul pra gente pôr. Oh, o Genilson tem três atrás de mim. Tô que tá lá embaixo. Aqui, atrás de tu. Olha pra trás. De mim? Ah, tem um amarelo ali. Exatamente, tem um amarelo ali. Eu não tenho medo de atirar neles, não. Ai, nossa. Não, jogou a granada na minha cara, Genilson. Não. Deu uma flechada ali. Dá a granada na cara deles também, velho. De novo levar a granada. Toda vez eu morro com a granada na minha cara, velho. Eu não tenho a granada, cara. Então não chega a pé deles, não, porque eles são fervorosos. A galera tá com granada. Tão tacando granada em todo canto, Genilson. Oxe, eu tô na flecha aqui. Oxe, o menino não vai, não. Visse a granada é uma só. Essa galera é muito apelona. Pelo amor de Deus. O que é isso? Caneco? Caneco? Me sumiu. Ele pulou, a gente se morreu de queda. Beleza, aqui tem dois itens atrás. Ele pulou e caiu de queda. Morreu de queda, Genilson. Pelo amor de Deus. Aí é complicado, né, velho? O Genilson tá meio limpo. Meu Deus, não sei o Caneco. Que vergonha, menino. Quando o time não ajuda... Quando o time não ajuda, não tem como. Cara, fica com o GD Maurício, tá aí atrás de tu, ele. Vamos vazar. Olha, olha, olha ali. Genilson, quem é aquela pessoa? Tem que enfrentar ela no pau, Genilson. Tem que pegar... Ih, não vai não, que ela tá com a espada de ferro. Não vai não, Genilson, não vai não. Ah, ela tenta jogar poção em mim, é que safada. É, poção de dano. Vai, GD Maurício. Na grande guerreira, o meu grande guerreiro. Quebra lá na burrada, mano. Quebra lá na burrada. Se regenerou, hein. Meu Deus do céu, essa menina... Ela vai matar os dois. Não é possível que ela mate os dois, não. Se ela matar os dois, vocês são muito... Meu Deus, matou um. Maurício Hard, não me decepciona. Maurício Hard. É bomba. Não me decepciona. Ela matou os dois. Ela conseguiu matar os dois. Os dois. O Slime tá olhando pra mim aqui, o Slime. Eu não acredito. Ok, agora a gente mora com os nossos poderes, Genilson. Vamos ruxar neles agora. Já que eles ruxaram na gente, eu acho que a gente não pode ser pego de surpresa. A gente tem que pegar eles de surpresa. Este é o que eu digo, Genilson. Me siga. Me siga para o mal e para o bem. Esta é a estratégia. Eu tenho maçã dourada e uma espada de madeira. Eis que precisamos para acabar com a vida dele, Genilson. Vamos. Nosso cristal. Tem de remos para o ataque. Tem um azul aqui comigo, Genilson. Que isso? Ele tá pensando me bater. Tô gostando não. Não, não gosto de me bater aqui. Eu não gostei não da atitude dele, hein. Vamos pegar ele, meter o pau. Vamos nessa. Vamos nessa atrás dele, Genilson. Não deixa ele fugir, não. Ele deve ter corrido para este lugar, sinistro. Já estou com o Mediwil na mão e planta para dar... Olha só. Ai, meu Deus. Meu Deus, fica de olho aqui. Fica de olho que vai aparecer alguém aqui. Aonde que ele correu? Para onde que ele correu? Mas ele não pode se esconder, Genilson. Eu acho que ele pode sim, hein. Sumiu. Sumiu, Genilson. Ele sumiu completamente. Não sei onde é que é. Sim, mano. Já era. Sumiu, menino. Vamos ver se ele tá no servidor. Ele tá. Ele tá aqui. A gente só perdeu ele de vista. Tem uma pá aí, né? É. Pode ir para. Ele deixou só uma pá, velho. Menino, ele me achou que jogou TNT em mim. Safadeza. É ladinho. Ô. O que foi? O que foi? Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Você achou ele? Ué, ué. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele tá aí, ele tá aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos pegá-lo. Vamos, 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 vamos. Ele jogou para a gente. Ele subiu, mano. Ele subiu, ele subiu. Ele subiu. Foi. Achei. Estou vendo ele, Genilson. Vamos pegá-lo. Pegue ele, Genilson. Tô atrás dele, tô atrás dele, tô atrás dele, tô atrás dele, tô atrás dele com tudo. Tô atrás dele, esse aqui não é um lugar, não, esse aqui é outro. Esse aqui é outro, Genilson, é outro. Não tenho medo. Outro quebrotúveros. Não tenho medo de pegá-lo, Genilson. Ele não vai, ele vai cansar uma hora. Ele vai cansar, Genilson. Eu já nem sei, mas onde é que tu tá, já me perdi no buraco. Menino, tá difícil aqui, eu tô correndo atrás dele, o cara não quer ir pra brigar, não, ele tá fugindo. Cara frouxo, meu pai. É, mano, não tá dando essa briga aí. Genilson, ele é frouxo. Eu não faço a menor ideia de onde tu tá, velho. Dei tapas nele, dei tapas nele. Eu não sei também onde é que eu tô mais, não. Eu sei que eu corri bastante. Meu Deus, eu dei de cara com o Nugget. E com o outro. Ok, o outro, eu acho que ele tá fugindo de mim. Eu acho que ele fugiu de mim, Genilson. Deu B.O., velho, tem um nada, só tem um par. Ah, pode um par, né? Pode nada. Foi eu aqui, sozinho. Dei de cara com dois azuis. Dei de cara com dois azuis também. Morri, morri. Não, velho. Ih, morri. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixe seu like aí embaixo, que é muito importante pro canal. Eu vi, Genilson, tomando só um tapão. Deixe seu like, comenta o que vocês acharem. A gente está aqui na descrição e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!